A gente está no meio do mato aqui, não sei nem onde nós estamos, uma casa abandonada eu acho. Olha aí Matheus, eu também. Parece uma casa abandonada aqui gente, que top mano. Olha, vai ver o que tem aqui, a gente está protegida. Olha os bichos aí. Olha aqui ó, a gente está indo, a gente está indo, a gente está indo. Olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aqui ó, olha. Olha aqui ó. Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. A bruxa da parte. Entra.